Não imaginei te encontrar O tempo me surpreendeu Por mais que eu quisesse Modificar meus planos Eu não conseguiria Pois Deus quis assim Te escolheu pra mim Nem sei se merece o teu coração Foi forte demais Oito anos atrás Nos encontramos Pela primeira vez Pela primeira vez Eu quero te mostrar quem sou E te dar meu amor Tudão Foi perfeito a gente se encontrar Sempre vou te amar Nunca te fazer chorar Construir nossa história Eu quero te mostrar quem sou E te dar meu amor E te dar meu amor Tudão Foi perfeito Foi perfeito a gente se encontrar Sempre vou te amar Nunca te fazer chorar Construir nossa história Construir nossa história De amor Construir nossa história De amor Construir nossa história Construir nossa história De amor 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 Construir nossa história 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 Amém. Amém.